Seja bem-vindo ao Enfoco. O presidente da mesa da Assembleia Geral da PTSGPS pode faltar à reunião de acionistas que se realiza amanhã às 15h. Ao que o Económica por ou a decisão será tomada em cima do encontro e é a derradeira forma de pressão de Menezes Cordeiro sobre a gestão e os acionistas de referência. O presidente da mesa confidenciou que pode fazer como o rei da Bélgica e abdicar dos seus poderes por um dia. Não comparecendo à reunião onde deve ser votada a venda da PT Portugal à Altice. Neste caso, os trabalhos serão conduzidos pelo vice-presidente. Na base desta tomada de posição está o facto de Menezes Cordeiro defender o fim da fusão com a brasileira Oi, enquanto a CMVM continua a alegar que a informação divulgada pela PTSGPS não é suficiente. Opiniões não partilhadas pelo Conselho de Administração da Empresa que nesta madrugada voltou a considerar em comunicado ter divulgado toda a informação relevante. O Borde insiste na realização da Assembleia Geral e que questionar a fusão provocará uma batalha jurídica. E para analisar as consequências e as vantagens de uma nova suspensão desta Assembleia Geral de não vender a PT Portugal ou de reverter a fusão com a Oi, contamos com Hortense Martins, deputada do PS, e Nuno Encarnação, deputado do PSD. Muito obrigada às dois pela vossa presença neste Enfoco. Hortense Martins, começo por si. A CMVM ontem teve umas horas agitadas, quatro comunicados em poucas horas, de todos os lados. Esta decisão que Menezes Cordeiro tomará amanhã, em cima da hora do encontro, de comparecer ou não nesta Assembleia Geral, parece-lhe ser a melhor atitude? Eu não vou discutir a atitude, certamente, responsável e ponderada, porque o que está em causa é de facto muito importante. A PT não é uma empresa qualquer, a PT Portugal é uma empresa muito importante para a economia portuguesa, em termos do número de trabalhadores, em termos da sua posição estratégica, como já se tem falado, em termos da inovação que representa, em termos do que ela representa, em termos estratégicos para o país. E, portanto, o que está aqui em causa é mesmo algo muito grave. Parece-me que, ainda hoje, a Senhora Ministra das Finanças, na Comissão de Finanças, no Parlamento, respondendo a uma questão sobre a PT, voltou a dizer que o Governo nada pode fazer sobre o assunto. Diz que é uma empresa privada e cabe aos acionistas decidir o seu futuro. Claro, nós também respeitamos as empresas privadas. O PS também não quer ingerências de empresas privadas, não é isso que se trata. Mas o que se trata também é de defender os interesses em causa. E eu acho que todos os países sabem como exercer a defesa dos seus interesses estratégicos. Aliás, isso também se deveria ter feito desde lógico. Mesmo sendo uma empresa privada? Mesmo sendo uma empresa privada. Não é preciso muitos exemplos, mas quer que sejam países, até como a Alemanha, sabem fazê-lo. Porque isso é essencial, o número de postos de trabalho, a valorização dos setores que estão em causa. Porque, no fundo, trata-se também de defender os postos de trabalho para as pessoas. E para o peso que essas empresas têm na economia. Mas através do quê? Do novo banco? Nós sabemos que, no caso aqui, a questão é através do novo banco e através da segurança social, que pode ser, digamos, de alguma forma, influenciada para uma posição que o governo tem meios de tomar. E isso não é de sumenos importância, é toda a relevância. E acho que o governo faz mal tentando pôr simplesmente à parte de um processo como este. Porque é demasiado importante para o fazer. Como já se disse, está em causa, claro, neste momento, nesta Assembleia Geral, e também pelos sinais que já foram colocados, de aviso, como referiu, da própria CMVM, que demonstra que a informação não está toda sobre a mesa. Aliás, decorre neste momento também uma comissão de inquérito de onde resultam dados que acabam por revelar que há muita coisa ainda a aprofundar para se perceber o que é que está aqui em causa. E é claro que também não somos, e não devemos ser imprudentes, tem que se aprofundar a possibilidade de reversão ou não do negócio e os custos, como referiu, e a questão de não se internizar, isso também do ponto de vista de batalha jurídica, que não deixa de ser relevante. Mas se uma pessoa como o Presidente da Assembleia Geral toma e está em vias de tomar essa posição, é porque acha que também necessariamente o interesse em causa, o interesse público que isto pode representar, não é de suma e desimportância. Nuna encarnação, esta posição da Ministra das Finanças não é nova, aliás, todo o Governo em uníssono tem afastado posições desta decisão que cabe aos acionistas, mas na verdade é que a PT é uma empresa também de serviço público. Nesse sentido, que responsabilidade é que o Governo pode aqui acautelar com este processo? O serviço público é um sentido tão lato que se poderia enquadrar nenhuma quantidade de empresas neste país. Aquilo que nós somos diferentes do Partido Socialista claramente é isto, é que nós não nos intermetemos em negócios privados. É esta a nossa posição, sempre foi, sempre será, estaremos sempre a acompanhar em caso de dificuldade. Não é que menos valias para a economia nacional, tendo em conta que a PT é uma grande empresa que emprega milhares de pessoas. É evidente que o Governo estará sempre atento a negócios que ocorram, mas não interfere neles. É uma diferença muito grande daquela que havia, com toda a sinceridade, do Governo anterior, do engenheiro José Sócrates, que por várias vezes tentou interferir nos negócios da PT. Isso é perfeitamente claro, toda a gente sabe disso, teve opções de quem é que devia estar na PT, disse-o claramente, o Governo anterior disse-o claramente, e este Governo entende que não deve fazer. Até porque o Estado tinha uma golden share na altura. Sim, mas uma coisa mínima, por assim dizer, é uma coisa mínima. O que não dava também esse poder total de tentar interferir, e como interferiu, na questão da PT. Depois, até através disso, houve uma comissão de inquérito dos negócios da PT TVI, que eu fiz parte e que, de facto, não foi muito abonatória nas conclusões para aquilo que foi a intervenção do Governo anterior. Por isso, eu prefiro que estas coisas sejam completamente separadas. O que é privado é privado, o que é público é público, e não podemos ter sempre o melhor dos dois mundos. E quando optamos por uma privatização, temos que assumir tudo o que acontece nessa privatização. O que me entristece, e disse várias vezes e continuo a dizer, é que a PT está tudo menos tranquila nesta altura. Com um conjunto de mentiras inacreditáveis, com um conjunto de maus gestores que passaram por aquela casa. Recordo outra vez que a PT... Está a falar de que mentiras... Não, eu acho inacreditável. Por exemplo, ainda agora a Oi faz um comunicado contra o doutor Henrique Granadeiro. A doutor Henrique Granadeiro diz uma coisa... A dizer que o Henrique Granadeiro mentiu. A Oi diz outra. Como é que é possível, quer dizer, haver duas verdades ou duas versões do mesmo acontecimento? É impossível que isto aconteça. Por isso, algum dos dois está a mentir. Isto acontece várias vezes, seja no caso do BES, seja no caso do PT, seja no cruzamento de BES e PT, seja nas declarações do doutor Bava, seja nas declarações do doutor Granadeiro. Isto não pode acontecer. Alguém mente no meio disto tudo. O que é triste, não é? A um nível superior destes, em que nós, ou que muita gente idolatrou estes grandes gestores, que se percebeu que afinal de grandes gestores não tiveram nada. Afundaram de facto a PT. E porquê que esta Assembleia Geral, que está marcada desde dezembro, a data inicial era 12 de janeiro, porquê que a poucos dias da Assembleia Geral é que começaram a surgir estas posições divergentes de vários responsáveis da PT e depois de ser suspensa ainda se adensaram mais essa troca de acusações e de guerra entre responsáveis, acionistas? Porque eu entendo, eu com sinceridade não tenho esse domínio dessas matérias, mas eu entendo que alguma coisa se passa ali dentro e que a verdade ainda não está totalmente apurada. E este meio de desconfiança que há naquilo, que são os vários intervenientes da PT, que gera tudo isto. Quer dizer, gera tudo isto, é evidente, como é óbvio. Continua a dizer que a privatização foi feita e foi bem feita na altura, continua a dizer que a PT cresceu muito após a privatização, o Estado não tinha o know-how e o dinheiro suficiente para injetar uma empresa como esta, aliás como o caso da TAP, nós podemos discutir-la, já aqui falamos várias vezes, mas são diferenças de opinião grandes entre o PSD e o PS. E aí assumimos claramente. Agora, esperemos que tudo isto se resolva rapidamente. Vejo com expectativa... Pergunto-lhe de outra forma, mesmo não interferindo, como é que o Governo ou o Estado vê que será a melhor opção para o país, para a economia nacional? Haver ou não haver uma fusão com a OE? Haver ou não haver uma venda da PT Portugal? É isso, eu próprio digo que este Governo não fará exatamente aquilo que o Governo do Engenheiro Sócrates fazia, que era interferir e opinar. Outra coisa é só dizer o que será melhor depois da decisão tomada. Eu não vou também cair nessa tentação, não vou cair nesse erro. Simplesmente. Não vou cair nesse erro. Os negócios não têm a participação do Estado, continuo a dizer que mesmo o Novo Banco não tem participação do Estado, tem participação de um fundo composto por todos os bancos, a Caixa Geral de Depósitos não tem participação na PT, por isso este tipo de ideias que conseguimos colar aqui e ali para dizer que temos participação na PT, não temos. O Estado não tem participação na PT. É uma visão diferente do Partido Socialista. O Partido Socialista continua a existir que tem... Nem sequer do Partido Socialista. Não, mas é, o Partido Socialista insiste em vários mecanismos para dizer que há aqui uma indireta participação no Estado. Senhor deputado, deixe-me-lhe fazer uma pergunta, se me permite. Claro. Então, quando o Presidente da República, ou mesmo o Sr. Vice-Presidente Paulo Portas, anda por esse mundo fora a tentar fazer as privatizações, está a tratar de quê? De interferências? Não, não está a tratar de interferências. Não, não está a tratar de vender empresas. Não, nada disso. Mas aí são públicas, não. Não interfere nem condiciona negócio nenhum. Não, não. Não condiciona qualquer negócio, aliás, tem sido isto. Não, escolhe parceiros. Não, desculpe. Há cadenas de encargos internacionais, há concursos internacionais, os concursos internacionais são abertos a toda a gente. O que eu quero dizer com isto, não é isso, o que eu estou a querer dizer com isto é que não é possível ser indiferente a que, independentemente, e quando o Sr. Deputado diz que o PS é favorável às interferências. Eu disse que não era e que é totalmente contra as ingerências, porque nós respeitamos as empresas privadas. Isso não quer dizer que não se faça o que seja possível, no sentido de, até no caso em concreto, em que há posições numa Assembleia Geral de exercício dessas posições, quando é possível ser feito. porque o novo banco é composto, é um fundo de resolução que compõe... Não é a mesma coisa. Não é, mas então, depois, o interesse público não tem que ser assegurado. Esse fundo pertence aos bancos. E os bancos não têm por trás a necessidade... Os bancos não são o Estado. Pois, não são o Estado, só quando vão à falência que passam a ser o Estado. Não, infelizmente, temos um caso concreto, mas foi uma resolução recente da Europa e fomos ao primeiro a testar, infelizmente. Então, o que significa isso? Se até a Europa chega a um ponto de achar que é necessário, que há interesses, que é necessário a cautelar, mesmo quando se trata de bancos, porque se está a tratar da confiança das pessoas quando depositam os seus dinheiros e tudo mais. Sim, um fundo constituído por todos os bancos nacionais. Há necessidade de zelar pela questão do serviço público, pelos postos de trabalho e por tudo o que está aqui em causa. O mesmo quando o Estado dá benefícios fiscais até à instalação de empresas privadas. Portanto, é assim. Não há esta questão de ingerências, porque ingerências nós todos estamos de acordo. O PSD está contra e nós também estamos contra. Não é disso que se trata. Trata-se da defesa do serviço público, porque nós temos aqui questões que são asseguradas pela PT Portugal. A PT Portugal, por exemplo, tem investimentos até no interior do país, que é necessário a calcular e que zelar para que eles continuem. E, portanto, há aqui várias questões. Não são nada indiferentes ao país. O país, quando quer atrair investimento para Portugal, faz, de alguma maneira, uma diplomacia para que esses investimentos cheguem a Portugal. No fim de estar, mesmo que sejam investimentos privados, também tem que zelar para que eles... E, sobretudo, quando é que há uma rede que está em causa e que tem a ver exatamente com o serviço público, que esse serviço público seja prestado com os postos de trabalho, que a inovação que existe e que representa muito para o país possa continuar e que quem seja vendida à empresa também o possa ser de uma forma transparente e que seja assegurada a continuidade desses interesses que estou a referir. Mas há ainda outra questão que eu abordei, que é o facto do que a CMVM agora diz, que é que os acionistas não estão completamente esclarecidos sobre o que está em causa e a Assembleia é amanhã. E, portanto, também se trata aqui... O próprio sindicato vem referir a necessidade de ponderar ou não o adiamento da Assembleia Geral, o sindicato vem propor esse próprio adiamento, é porque há aqui questões que ainda merecem o aprofundamento e não é de todo. Eu não sei o que é que o senhor ditado acha sobre esta questão do presidente da Assembleia Geral estar a pensar mesmo não ir à Assembleia Geral e propor... A minha questão, Nuna Encarnação, é até que fonte é que esta guerra e a indefinição do futuro da PTSGPS e da PT Portugal pode, de alguma forma, levar a cada vez a uma maior perda de valor dia a dia, mais do que aquilo que já tem perdido e, nomeadamente, também depois prejudicar a própria empresa e a sua presença em Portugal. Obviamente que todos estes adiamentos não são bons para a empresa, como é óbvio, mas continua a dizer... Mas tomar uma decisão precipitada também não é bom, não é? Claro que não, é evidente que têm que ser prudentes e ainda mais com tudo aquilo que se vai conhecendo e com o caso BES e com tudo aquilo que se tem passado, com esta aposta quase na roleta dos 900 milhões por parte do doutor Granadeiro com aquilo que aconteceu no Rio Forte, quer dizer, isto não é admissível sequer, por isso é que acho que agora há muito mais cautela em todo o negócio, a CMVM e bem, quanto a mim, mas eu não tenho que interferir na questão da CMVM, diz exatamente o que diz no comunicado, tem que ser mais claro o negócio e as pessoas têm que o conhecer e por isso dentro da PT e dentro da Assembleia Geral serão soberanos para fazer isso. Deixe-me só pegar pela última vez nesta questão. Quando os fundos são constituídos, como o caso do Novo Banco, são fundos solidários da Banca Nacional, foi assim que foi constituído, continua a dizer que não é o Estado, por mais que me tentem, por mais que o Partido Socialista tente dizer que esta questão pertence ao Estado não é, não tem nada a ver com o Banco, com a intervenção estatal. Foi criado um mecanismo para isso. Eu lembro, eu lembro, a senhora deputada de Hortense Martins, que ainda há uns anos atrás tivemos um problema com as agências de viagens, ainda ontem tivemos uma cerimónia em que se falou nisso e que também foi constituído um fundo solidário por todas as agências, mas aí depois já tinha uma intervenção também, havia uma parte do Estado nesse fundo, mas neste caso do Novo Banco não tem qualquer intervenção. Só se correu mal, só se correu mal. Mas foi isto que foi aprovado a nível europeu, porque são as duas diferenças, há um que claramente tem e outro que não tem qualquer intervenção no Estado. Então e a quem é que cabe garantir que as coisas funcionam bem? Quem é que garantiu agora com o espírito solidário para que o Banco não caísse? Evidentemente, em última instância. O caso da PT não é isso que está a acontecer. Há um negócio e há uma proposta de compra do negócio em si e está a ser analisada, mas a Assembleia Geral acha que ainda não tem informações suficientes, ou se a MVF não acha, por isso farão o que devem entender sobre esse aspecto. Muito bem, gostaria ainda de abordar outro tema de hoje, nomeadamente em relação à presença de Maria Luís Albuquerque na Comissão de Orçamento e Finanças, onde Hortense Martins também esteve presente. Como é que viu este anúncio do reembolso antecipado em pré-estima ao FMI, seguindo aqui novamente os passos da Irlanda, naquilo que foi um trajeto de vários anos a tentar ser o bom aluno da Europa e da Troika? Sim, claro, não posso achar mal no sentido em que se aproveitam que a baixa de taxas de juros e, portanto, desse ponto de vista, acho que é uma estratégia correta relativamente à possibilidade de aproveitar essas baixas taxas de juros. Mas, como bem referiu, no fundo, novamente o governo está a ir à boleia da Irlanda, porque já no passado, esta questão, o governo português tem, lamentavelmente, nunca, tem tido sempre uma posição de ir à boleia dos outros países e não tem tido uma posição nestes aspectos de ser por sua influência que algo se altera. Mas quando a boleia nos levava a um caminho, não é mal. Claro, por isso eu não critiquei e disse que, pronto, estaria correto. Mas isto é, mais uma vez, o que está a acontecer. Aliás, há declarações do Sr. Primeiro-Ministro até a ridicularizar o papel do próprio BCE no que poderia ser aquilo que até se espera que aconteça brevemente, com uma maior intervenção novamente do papel do BCE nestas questões e que poderá ter efeito de uma forma até mais agressiva do que o que se poderia esperar. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro normalmente costuma ser mais papista que o Papa relativamente a estas questões e em relação, por exemplo, a 2012, o governo também teve ganhos a contra-gosto e era contra a intervenção do BCE quando se criou o mecanismo de transações monetárias sem reservas e o governo português era assumidamente contra e, no entanto, acabou por retirar benefícios disso mesmo. Portanto, o que aqui está a ocorrer é, pronto, algo que de alguma forma não se pode dizer, acho eu, que esteja errado. Também é uma tentativa de mostrar trabalho em ano de eleições? Quer dizer, se se tem dinheiro para amortizar a dívida e se neste momento a situação é favorável, gere-se melhor a dívida dessa maneira. Agora, isto prende-se com a outra questão que é como é que se tem esse dinheiro, não é? É, à custa dos muitos sacrifícios impostos aos portugueses, o ter sido para além, muito para além da troika, o ter até acabado por imprimir uma austeridade que matou a economia, que faz com que esteja... E da própria conjuntura externa que levou à descida das taxas de juros em todos os países periféricos na Europa. É isso mesmo que está aqui presente, não é uma questão que tenha a ver com a situação concreta portuguesa, mas tem a ver com... Não há amérito no governo neste reembolso da FMI. Obviamente tem que haver. Eu acho que aqui vale a pena vermos três notícias boas que foram hoje conhecidas. Primeiro, esta da Sra. Ministra das Finanças. E aqui, discordo da Sra. Deputada de Artêncio Martins quanto ao seguinte. Este governo tem sido muito prudente e tem tido muitas cautelas. E nós todos percebemos que, mesmo depois de determinado o resgate financeiro destes três anos, nós tínhamos de ter um período de transição com muita serenidade, que não houvesse nada na Europa que também pudesse prejudicar a nossa saída e que foi limpa, ao contrário do que muitos diziam. E até o próprio Partido Socialista que dizia que aqueles três anos iam conduzir a uma saída que não fosse limpa, evidentemente. E recordo outro espírito de prudência que este governo teve. Quando o doutor António José Seguro dizia que havia, lembra-se-se, havia uma parte da linha de assistência financeira, dos 78 mil milhões, 12 mil milhões que eram a fixa à banca, custavam só utilizados 6 mil milhões. E lembro perfeitamente do António José Seguro insistir várias vezes, o que é que estão ali 6 mil milhões parqueados quando podem ser utilizados no Iniciativa de uma Economia? Esse dinheiro foi preciso no Novo Banco. Por isso a prudência aqui foi altamente necessária e foi amiga daquilo que foi esta ocorrência que nós não estávamos à espera do Novo Banco. O mesmo se passou com isto. Há hoje em dia 20 mil milhões de euros em caixa, tanto quanto se conhece, de reserva que nós temos. Temos o financiamento para este ano já completamente assegurado. Em 2016 já se está a trabalhar também nisso. e por isso estes 20 mil milhões servirão para parte deles, não todos, porque a Sra. Ministra das Finanças disse que só conseguiria reembolsar a totalidade dos 26 mil milhões afetos ao FMI se houvesse mercado para isso, evidentemente. E aqui é um bom negócio, ao fim e ao cabo, é uma boa estratégia, que é uma taxa de 4% para as 2,5% que agora estão no mercado, se assim fosse, era excelente, o que daria uma poupança de 150 milhões de euros ao ano, ao fim e ao cabo, e depois esta atitude que o Governo ter dinheiro para antecipar o empréstimo da FMI. Por isso não só ganhava financeiramente como isso, mas também como ganha a credibilidade e o respeito, ainda o maior respeito que existe. Não, ao contrário, porque sabe porquê? Não, só existe financeiro. A Sra. não viu esta última previsão da Universidade Católica. É que a previsão da Universidade Católica para 2015, o Governo previa um crescimento 1,5%, a Universidade Católica agora revém em alta para 1,9%. É muito. Por isso, já é também uma boa notícia. Como também é o tal, diz que nós vamos cumprir a meta de déficit do ano passado, 2014. É outra boa notícia. Como também... Não importa nada a distribuição de postos de trabalho que existiram ao longo destes anos... Não, nós estamos a recuperar o problema que aconteceu. Estamos no limite. Como também, só no limite, aquilo que o Partido Socialista tanto acalentou, com a ideia, aliás, que o doutor António Costa teve uma declaração a mais do que aquilo que devia ter, é hoje desfeito pelo Bruno Faria Lopes, num artigo excelente que tem no Diário Económico, em que diz só isto, que vale a pena ler, a nova flexibilidade das regras europeias não é um alívio na disciplina, é um incentivo quer a contas equilibradas, quer a reformas impopulares. Se o Partido Socialista não percebeu o que é que acontece com este novo plano da Europa, leia este artigo que talvez consiga ficar esclarecido. Nuna encarnação, Hortense Martins, muito obrigada pela vossa presença neste Enfoco. Voltamos amanhã com outro tema da atualidade, contamos consigo, até lá.